Deputado Marquinhos Lemos, deputada Ana Paula, remotamente, já agradeço a presença dos deputados. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater equipamentos públicos sobre verdade, memória e justiça no Estado e seu atual funcionamento, bem como a importância da manutenção deles na promoção de direitos humanos e na construção pública da verdade. Se a senhora quiser ir direto até a fase aprovada, é da senhora, eu acho. Dá para aprovar o requerimento, tem três, assim. Se quiser, já... Quanto requerimento é da? Tem quatro da senhora. Quatro. Um, dois, três, quatro, todos os quatro da senhora, a senhora mesmo pode fazer a leitura e passa para a... Leninha, é Leninha. Leninha, só para ela, para a gente já votar. Antes de dar início à nossa audiência, vou continuar aqui com o regimento, seguir o regimento e colocar em votação os requerimentos dessa comissão, aproveitando, inclusive, a presença ilustre dos deputados que estão acompanhando a gente. Será que está acompanhando mesmo? Porque na hora de pôr em votação, se a gente vê. Ah, né? Entendi, entendi, ótimo. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Denúncia encaminhada pelo senhor Luiz Cláudio Machado Guimarães, relatando suposta violação de direitos humanos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. Farei a leitura dos requerimentos, depois eu passo a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação. Requerimento da deputada Andréa Jesus, requer que seja encaminhada a ouvidoria da Polícia Militar em Belo Horizonte e a Corregedoria de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para apurar as denúncias feitas pela senhora Elane Célia da Silva Inocente, boletim de ocorrência de número 2021-0262-3777-63001, acompanhando no link da décima reunião extraordinária, realizada no dia 2 de junho, na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa. Requerimento, deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, pedir de providências para que sejam apuradas as denúncias feitas pela senhora Elane Célia da Silva Inocente, boletim, como já lido, acompanhado do link da décima reunião extraordinária dessa comissão. Que seja realizada audiência pública para debater o processo e todas as medidas de remoção, desocupação, reintegração de posse ou despejos realizados durante a pandemia provocadas pela Covid-19. Haja vista a decisão proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 828, que suspende por seis vezes as ordens e medidas de desocupação em áreas habitadas, antes do dia 20 do 3 de 2020. Requerimento também, deputada Andréa Jesus, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de informações exatas sobre bairros e locais onde estão previstas a construção do rodanel nas proximidades de dentro da bacia do cercadinho em Belo Horizonte, bem como os dados de levantamentos ambientais da região e seus possíveis impactos da comunidade no entorno. Gostaríamos de saber também se a comunidade local está participando, sendo informada a respeito da discussão sobre o traçado da futura obra, de forma a garantir seus direitos humanos. Passo a presidência à deputada Leninha para colocar os requerimentos em votação. Boa tarde, deputada Andréa Jesus, deputado Marquinhos Lemos. Boa tarde aos convidados para a audiência dessa tarde. Eu pergunto ao deputado Marquinhos Lemos como votam os requerimentos lidos. Deputado Marquinhos Lemos, enquanto o deputado não entra. Desculpa, deputado Marquinhos Lemos, boa tarde. Como votam os requerimentos? Boa tarde, deputada Leninha. Boa tarde a todos os companheiros, companheira deputada. O deputado Marquinhos vota sim. Como vota a deputada Andréa Jesus? Voto sim, presidente. Eu, deputada Leninha, voto sim. Então, aprovados os requerimentos lidos, eu devolvo à presidência a deputada Andréa Jesus. Obrigada, deputada Leninha. Obrigada, deputado Marquinhos Lemos. Agora, na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Peço aos convidados para tomar assento à mesa. Quem está aqui com a gente para compor a mesa? A senhora Sônia C.S. Kelly, ativista social do movimento TT Independente Minas Gerais e fundadora do movimento Trans Pop Rua de BH Minas Gerais. Seja bem-vinda, Cici. A senhora Diva Moreira, jornalista, cientista política e ativista do movimento negro. Bem-vinda, Diva. A senhora Diva Moreira, jornalista, cientista política e ativista do movimento negro. Agora, vamos chamar o senhor José Francisco Neres, militante do Partido Comunista Brasileiro. Venha tomar assento à mesa com a gente, senhor José. Informo também que compõe a mesa de forma remota o senhor Duílio Silva Campos. Ele está aqui em nome da Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos... Não, está em nome da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais, representando a senhora Elizabeth Jucamelo Jacomete, que é secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Bem-vindo, eu ainda vou acertar seu nome, você vai me ajudar aí a pronunciar. A senhora Nádia Vanderlei Carvalho, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, representando o seu Rômulo Carvalho Ferraz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vinda, a senhora Márcia Leonora Santos Regis, professora da Universidade Federal de Uberlândia, e é coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo. Bem-vinda, senhora Márcia. E a Lívia Mendes Moreira Miraglia, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, representando Carlos Henrique Borlindo Haddad, professor e coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal e Juiz Federal do Tribunal Regional Federal de Primeira Região. Também está conosco a senhora Madalena Gordiani, acolhida pela Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Universidade Federal de Uberlândia, né? Uberlândia. Ufo. E a senhora Jussara Costa Alves, coordenadora de Macu Cultura, do Congado Vozes Macuco, aí do Vale de Equitinhonha, com a gente. Agora, assim, na qualidade de autora do requerimento, que deu origem a essa audiência, passa a ter essas minhas considerações. Essa audiência é muito importante para nós, especialmente nesses tempos difíceis em que estamos vivendo. Se a intenção original desse nosso encontro era debater equipamentos de prevenção, promoção da verdade, memória e justiça em nosso Estado, podemos dizer que ela se tornou algo ainda maior e mais amplo. Esse nosso encontro aqui é para reforçar que não há verdade se não houver justiça. Enquanto as vozes que foram silenciadas pelas diferentes formas de opressão, pelas estruturas dominantes que não foram ouvidas, e hoje estamos aqui também para ouvir todas essas vozes. A voz daqueles que sofreram diariamente com racismo estrutural em nosso país e ainda resistem para denunciar. A voz de corpos que foram submetidos à tortura, a trabalho escravo. Voz daqueles que sofreram repressão por lutarem contra o autoritarismo e pela emancipação de povos, de todas as vozes que foram subalternizadas e que precisam ser ouvidas para que seja feita a justiça. Há pouco tentaram calar a minha voz. Essa casa, feita para homens brancos, ricos, ainda não se acostumou com a nossa presença. Estou aqui por vários motivos, mas um deles, e com certeza, não deixa mais que nenhuma memória, que nenhuma voz seja alvo de apagamento, de censura ou de menosprezo. Nossa voz não será calada e, no que depender de mim, dessa comissão, ela será ouvida em cada canto dessa casa, em cada canto do Estado, para que nunca mais ela pare de ecoar, na busca de reparação histórica e para a reconstrução da vida, liberdade e dignidade de todas e todas, e todes. Até que isso aconteça e, além, eles vão ter que nos ouvir. Eu pergunto aos deputados presentes se querem fazer uso da palavra, trazer as considerações iniciais. Uma boa tarde, presidenta. Eu queria cumprimentar o Duílio Campos, que está aqui representando a CEDES e o governo. Tem pesquisadores aqui das universidades, militantes, pessoas que, na sua história e trajetória, trazem na memória os sofrimentos provocados por aquele que a gente chama de um sistema perverso, com os mais pobres, enfim, com aqueles que o Estado, inclusive, se ausenta muito nas suas políticas públicas. O Brasil, gente, diferentemente de outros países da América Latina, não fez o dever de casa, de, a partir do final do golpe militar, de construir, de fato, a efetiva justiça de transição para um regime democrático. Essa ausência, de fato, gerou fragilidades com as quais a nossa jovem democracia ficou muito vulnerável, com situações de ameaças constantes como as atuais. Os agentes do Estado que cometeram violações graves de direitos humanos não foram efetivamente punidos, bem como os expurgos administrativos necessários não aconteceram, o que talvez justifica um aumento significativo de ocupação de militares nos postos-chave da administração pública no Brasil. Não no sentido de ajudar a administrar o país, mas muito para tentar encobrir os seus crimes e de seus ancestrais. Finalmente, senhora presidente e demais convidados, o Brasil precisa ter uma oportunidade para repassar ali por sua própria história. ...de reorientações para o próprio Estado e da própria Assembleia Legislativa, no sentido de pensarmos como esse Estado refaz esse caminho da memória, da justiça e da verdade. Enfim, uma boa tarde, uma boa audiência para todos e todas. Um grande abraço. Obrigada, deputada Leninha, nossa co-presidente aqui dessa comissão, importante companheira que vem, inclusive, nos ensinando muito sobre a experiência das demandas que vêm do norte de Minas, do Jequitinhonha. Obrigada pela contribuição. Eu estou entendendo que é só a senhora mesmo que vai se posicionar agora nesse início. Eu já vou passar para a primeira convidada, que vai fazer sua exposição. É a senhora Diva Moreira, jornalista, cientista político, é ativista do movimento negro, participa das redes nacionais e internacionais que atuam na área de combate ao racismo e na defesa dos direitos humanos. E também quero registrar aqui a presença da senhora Sueli. O nome não está aqui, mas pode ficar lá, na sala. Sueli, eu vi a imagem dela lá. Depois se corrige. Então, está com a senhora a palavra, senhora Diva. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. É a primeira vez que eu falo nesta casa mascarada. Fazer o quê, não é? Veja só, eu trouxe para vocês alguns... É um PowerPoint pequenininho, são poucos slides, mas eles são muito importantes para vocês terem uma ideia da minha abordagem aqui. Eu também queria pedir um minuto de silêncio, não sei se peço antes de começar ou depois da minha fala. Só para ficar à vontade. Fica à vontade? Então. É difícil. Eu vou começar com um minuto de silêncio. Neste minuto de silêncio, desejo honrar nossos ancestrais que lutaram contra a escravidão, um dos maiores crimes contra a humanidade. Pai Ambrósio, Ventura Mina e as minhas ancestrais conterrâneas da Vila de Sabará, Rosa e Peregrina, que foram enforcadas. E Luísa, Tecla, Balbina, Quitéria e Jesuína, suas companheiras de desdita, que sofreram penas menores. Também homenageia homens e mulheres da resistência quilombola, expulsos de suas terras desde sempre. Quero citar duas pessoas de minha família. Hilário Moreira, meu avô materno, que foi escravo. E Maria de Jesus Moreira, sua filha e minha mãe. Presta-me homenagem a Abdias do Nascimento e a Lélia Gonzalez, grandes lideranças negras que se encontram no Orum, cujas famílias tiveram que emigrar de Minas Gerais. Com todo respeito, quero homenagear nossos parentes das nações indígenas de Minas Gerais. Aranã, Caxixó, Kiriri, Krenak, Machacali, Mucurim, Pancararu, Pataxó, Pataxó-Ran-Ran-Ran, Puriz, Tuxá, Xacriabá, Xucuru, Karim, Icatuauá, Araxás. É bom listar o nome das nações remanescentes e de um dos maiores holocaustos da história da humanidade. Antes que eles sejam apenas parte da toponímia no nosso Estado. Eu concedo um minuto de silêncio em nome dessa lista trazida pela jornalista Diva Moreira. Obrigada. 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 E aí Veja só, não tem jeito desta tela vir para aqui e para a minha, não? Acho que não. É só lá? Estou me pedindo, elas vão para frente. Tudo bem, então eu vou para lá e microfone para mim, ok? Essa imagem aí, tem todo o banco, que não será que você recebeu muita... Espera um pouco, que ela vai te dar o microfone. Aquele microfone ali não atende a senhora, não? Ah, entendi. Não, nós estamos aqui à exposição. Oi, gente. Então, como vocês estão vendo, a gente começa a apresentação aqui com essa dança. São povos da etnia Banto. Obrigada. Esse povo esteve muito presente entre os escravizados em Minas Gerais. Pode passar, por gentileza. Então, vejam só, que nunca se esqueça. Nós estamos falando aí de memória, que nunca se esqueça. dos 301 anos de Minas Gerais, 168 anos foram passados sob escravização e 138 anos sob... 133, né, gente, 133, sobre persistente e sistemático racismo estrutural e institucional. No censo demográfico de 1872, a maior concentração de escravos estava em Minas Gerais. Por gentileza, não inventei nada, viu? Não estou inventando nada. É tudo com base em documentos. Veja só, Minas Gerais está ali em terceiro lugar, com a maior concentração de escravizados no censo de 1872. Então, 72, 88, poucos anos depois, a gente tem a abolição da escravização aqui. Aí a gente pergunta assim, nós tínhamos, claro, lutamos. vivamente, ardorosamente contra o escravismo. Sabe por quê? Nos livros de história não relatam isso. As pessoas que estão estudando história, nas escolas, os livros didáticos não falam nada sobre as nossas lutas. Ampaçã, rapidinho, falam de quilômetros palmares. Mas eu não moro nas Alagoas, eu moro nas Minas Gerais e gostaria muito de saber o que que o povo negro de Minas Gerais fez na luta contra a escravização. Porque fica parecendo que a gente foi, assim, uns idiotas, né? Aceitamos ser escravos e nunca fizemos nada. Pelo contrário, lutamos de forma vigorosa, firme, decisiva, a um custo elevadíssimo, como eu falei aí no Minuto de Silêncio. Lá em Sabará, vocês devem ter ficado assim, o que essas escravas fizeram? A escrava rosa era muito bonita e o dono dela estava começando a mirá-la, mirá-la com desejos. Aí, o que aconteceu com a rosa? A rosa, a dona da rosa, dona Maria do Carmo, mandou que outros escravos quebrassem os dentes dela enquanto o marido dela estava em uma viagem. Quando o marido chegou de viagem em Sabará, foi entregue para ele numa bandeja, os dentes da bela rosa. Aí, aproveitaram a ocasião que ela estava sozinha, rezando o rosário, porque também as igrejas não fizeram nada em nossa defesa. rigorosamente nada. Aí, o que fizeram? A galera não aguentava mais viver sob tanta opressão, tanta humilhação e tanta tortura, tanta dor, tanto sofrimento, que assassinaram a dona Maria do Carmo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um escândalo na vila de Sabará e elas foram terrivelmente punidas. Rosa foi enforcada, rosa e peregrina. Aí, gente, então, nós tivemos, pode passar, por gentileza, próxima lâmina aí. Nós tivemos todas as formas de reação, tivemos a resistência quilombola, tivemos as revoltas armadas contra a escravização. Eu falei também de, eu falei um nome aí que deve ser desconhecido. Olha, eu não estou com nenhuma vaidade aqui, eu conheço, vocês não conhecem, não conhecem. Não se trata disso. Eu estou escrevendo um livro sobre justiça reparativa e aí eu tenho obrigação de pesquisar, obrigação de conhecer e também de denunciar esses, essa violência, essa brutalidade que fizeram conosco. Só para a senhora manter o microfone um pouquinho mais, por favor. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente teve revoltas armadas. A principal revolta armada que teve foi no que hoje é município de Cristais. Tem alguém aqui que é daquela região, perto de Cristais? Pois é, teve uma grande revolta armada liderada por Ventura Mina. Por isso também é que eu emenageei Ventura Mina no minuto de silêncio. Teve a resistência cotidiana, sobretudo das mulheres, porque as mulheres eram torturadas, eram ser viciadas, não é? E serviam, claro, todo mundo sabe disso, de utilização. Era assediada sexualmente, violentadas, brutalizadas o tempo todo. Então, essa resistência da vida cotidiana foi muito liderada por nós, mulheres escravizadas. E aí aquela coisa de pôr veneninho aos poucos na comida, até o cara morrer envenenado, não é? Aquelas sagacidades da luta contra a violência, da luta contra a brutalidade, as serviços da escravização. Quando vem falar que nós aqui no Brasil tivemos uma escravidão benigna, olha que horror! Chamar isso de benigno? Vocês conseguem imaginar? Chamam isso? Não, foi uma escravidão benigna. Sabe aquele negócio? Os portugueses gostavam de africanas, das pretas, não é? Então, era uma ligação assim, tão próxima. Não teve nada de benigno, não teve nada de suave. Só foi brutalidade para cima de nós. Então, nós tivemos a resistência quilombola. Minas Gerais é um vexame. Minas Gerais, que eu saiba... Aí uma tarefa para a nossa companheira deputada Andréa de Jesus. Minas Gerais, que eu saiba, não registrou, não titulou nenhuma terra quilombola. E foi um dos estados, antes província, depois estado, com maior número de quilombos. Inclusive, esse fantástico, é enorme, que foi o quilombo do Pai Ambrose. Quilombo grande, de Campo Grande. E foi assim também arrasado com total violência. Claro, conosco só sobrou violência. Pode passar, meu gente, por gentileza, por favor. E aí? Aí é o seguinte. Como é que a gente foi tratado? Nós construímos esse estado de Minas Gerais durante todo o trabalho escravizado. Construímos as cidades que hoje são consideradas patrimônio, patrimônio universal, patrimônio da humanidade, pelas Nações Unidas, pela Unesco. Então, são cidades magníficas. Eles acham que foi só trabalho braçal, nada disso. Foi a cultura, foi a estética, foi a música, foi a arquitetura, que levou, tudo isso levou à construção de Mariana, Oropreto, Sabará, Diamantina, cidades do nosso patrimônio histórico e arquitetônico. Agora, em troca de tanto trabalho e a estimativa de vida, companheira deputada, era baixíssima, não sei se a senhora sabe, em média, sete anos. Se um escravizado chegava aqui com 20 anos, com 27 anos ele já estava com seus dias contados. Com os 27 anos. Tamanha brutalidade do sistema. Tamanha exploração da mão de obra. Em Sabará mesmo, a gente tem uma igreja inconclusa, não é? Porque ela foi construída, ela era construída durante as luas novas, as luas cheias. Os escravizados ali ralando, ó, para construir a sua igreja. Era só assim que tinha uma brecha. Agora, é claro que quando o escravismo já estava nos seus extertores, eles começaram a dar algumas brechas. Como ter uma roça ali, como você ter um cercadinho para ter seus pequenos animais e tudo. Mas, fora isso, foi exploração inaudita, de tal maneira, a reduzir a nossa expectativa de vida. Então, olha aqui, o que nos deram de presente? O código penal e castigos cruéis, sobretudo depois da revolta armada de Ventura Mina. O sistema carcerário, a legislação sobre os cárceres durante o escravismo, tudo duro. A proibição de acesso a escolas, proibiram-nos de acessar as escolas. A perseguição cultural e a intolerância religiosa, desde sempre. E a degradação da imagem e da identidade negra, sobretudo das mulheres negras. Então, quando a gente usa a nossa carapinha assim, livre, é um sinal extraordinário da nossa resistência. Parece que é um trem assim à toa, né? As mulheres estão deixando os cabelos todas assanhadas, assim. Isso aí, gente, é a afirmação da nossa autoimagem, que também foi esculhambada, foi degradada durante o escravismo e durante o racismo estrutural em Minas Gerais. Por gentileza. Aí, a gente fala assim, opa, tivemos a abolição. Que maravilha, né? Acabamos com o escravismo no Brasil. Eu costumo falar, as pessoas podem achar que eu exagero, mas eu costumo falar que o pior estava por vir. Parece exagero, né? Mas eu gosto muito de usar uma expressão que é o seguinte, durante o escravismo, nós éramos negócio. Negociavam com a gente, a gente era capital. Capital, eles investiram na gente, né? Então, eles tinham alguma maneira, alguma forma de nos preservar, porque a gente era capital. Entendeu, senhor Neres? A gente era capital. Então, eles não podiam. Muitas vezes, eles eram até meio liberais com a gente, no que diz respeito ao Calundu. Eles fingiam um pouco que não escutavam. Tinha senhor que falava, deixa eles lá. Tipo assim, eles já sofrem tanto? Deixa eles lá nessa macumbaria deles, sabe? Então, aí, por que eu falo que o pior estava por vir? Porque antes nós éramos ócio, e depois, aliás, negócio, e depois, com o mito da vadiagem que eles divulgaram contra nós, nós viramos ócio, não é? Ócio. Então, aí, veja só. E esta casa, esta casa, eu perguntei quantos anos tem essa casa? A Aninha ali que me ajudou. Essa casa foi fundada em 1835, na província de Ouro Preto, e depois veio para cá, né? Teve, tinha outro nome, era Assembleia Provincial Mineira, não é isso? Depois, Congresso Mineiro, e só depois de 1935 que se torna a Assembleia Legislativa, não é isso? Ótimo. Aprendi a lição? Ótimo. Então, veja só. Os parlamentares que assentaram antes da senhora nesse lugar aí, aprontaram conosco, aprontaram. Então, quando a gente vê a população negra hoje, nas ruas, como moradores de rua, quando a gente vê os indicadores sociais péssimos, que a nossa população negra ostenta, não foi por acaso, não foi porque a gente tem uma inteligência inferior, não foi porque a gente não se adaptou, sabe? A gente ficou cento e tantos anos no escravismo, e quando nos tornamos livres, a gente não se adaptou com a liberdade. Olha só, que mentira, que falácia contra nós. A gente deu conta de se adaptar a ferro e fogo no escravismo, mas a gente não deu conta da liberdade. Mas olha o que fizeram conosco. Olha, antes, pouco antes da abolição, eles já estavam planejando nos descartar. E aí, um parlamentar lá de Ouro Preto diz o seguinte, o Liberto, subitamente poupado do chicote do feitor, gente, eu vou para cá para conseguir ler, do feitor, abandona a fazenda. Óbvio, né, gente? Local e símbolo de sujeição, ou seja, eles próprios reconheciam. Não foi ninguém preto, não, viu? Para buscar as zonas prósperas, onde maior seria o salário, ou as cidades, abrigando-se em choças, viu? Choças, os barracos. Isso está lá antes da abolição, da escravização, tá? Vivendo de ocupações eventuais. Não tem nada a ver com as ocupações de hoje, né? O trabalho precário de hoje, os motoboys aí nas ruas, não tem nada a ver, as empregadas domésticas, nada a ver. Ocupações eventuais. É certo que parte dos libertos procuram uma ocupação que lhe rendesse uma forma de sobrevivência, mas o problema é que saíra, isso é a fala do deputado, que sentou nesse lugar antes da nossa querida deputada, que que ele disse? Das senzalas, a classe desprotegida dos ex-escravizados, que foram lançados no mundo da liberdade sem nenhuma instrução. Isso é óbvio. Quem é que tinha instrução? Veja só, a gente só tinha tempo para trabalhar, aí o cara fala, eles foram lançados sem nenhuma instrução. Mas isso era problema que eles não quiseram resolver, deliberadamente. Tem outro deputado que foi muito bacana conosco, vamos passar aí. Faz favor, gente. Pode passar. Aí esse deputado... Aqui dá para ler também. Dá? Ah, que bom. O meu também dá? Não, só aqui. Só isso? Só isso aqui. É? Aqui dá para ler. Ah, que bom. Então, gente, olha aqui. O senhor Severiano, esse capítulo do meu livro chama-se Sem Lugar Para Ir. Vocês podem achar exagero, não é? Sem Lugar Para Ir. Os escravizados não tinham lugar para ir. Tá, vocês estão achando que é exagero? Olha aqui o senhor Severiano, deputado, viu? Egrégio deputado desta casa. Olha o que ele disse. Uma disposição relativa à obrigatoriedade ao trabalho. Ou seja, obrigatoriedade ao trabalho era a continuação do trabalho escravizado. Só que, sem essa grosseria. Não é? Mas a Madalena está aí para não achar que a gente está exagerando. Então, olha, uma disposição relativa à obrigatoriedade ao trabalho. Vossa Excelência compreende que, sem esta cláusula, nada absolutamente se poderá conseguir nesse sentido da gente trabalhar. Na legislação, especialmente em disposições policiais. Essa casa também está cheia de policial aí, devem entender. Nós já temos meios de fazer com que os vagabundos e vadios não se aglomerem como enxames nos cortiços. Ou seja, não teve política de habitação para nós, não. Então, se aglomerava mesmo, era em cortiço. Nos cortiços em nossas cidades, ou seja, a cidade era dos brancos. Aí os pretos chegavam lá, depois da escravização, iam se aglomerar, no máximo, em cortiços. Como é que é? Nos cortiços em nossas cidades. Ou errem pelas estradas, não podiam nem ficar andando pelas estradas, e infestem as nossas povoações. Os termos por ele usados nos remetem ao reino animal. Enxame, né? E o outro nome, infestar. Ou seja, faço ideia esse deputado na época da Covid, hein? Nós é que seríamos responsáveis pela transmissão da Covid. Não era o coronavírus, não. Então, veja só, o que poderíamos chamar de políticas sociais nos dias de hoje, não seriam as mesmas para todos, mesmo com o início da República e seus supostos ideais de igualdade, né? Esse deputado falou isso, era uma sessão do Congresso Legislativo em 1891. Já tinha acabado o trabalho escravo. Pode passar, por gentileza. Está quase terminando, viu, gente? O golpe após a abolição. Eu tenho falado muito disso. Eu tenho falado que nós temos que honrar os nossos ancestrais que lutaram pela abolição do trabalho escravo em nosso país. É importantíssimo. Agora, nós temos que reconhecer que nós levamos uma rasteira logo após a abolição. Porque quem proclama a República foram os senhores de escravos, né? Que proclamaram a República. E aí deram a maior rasteira na gente, né? Porque, veja só, antes, antes da abolição, nós tínhamos abolicionistas defendendo reforma agrária, que nunca aconteceu nesse país. Um país de dimensão continental não teve o mínimo de discernimento, a mínima noção social, humanitária, de que a concentração fundiária era absurda e que nosso povo tinha que ter terra. não tinha educação, né? Óbvio. Eles chegaram a fechar, olha que absurdo. Eles chegaram a fechar escolas que pretos criaram para ensinar outros pretos. Chegaram a fechar. Vocês não têm que aprender a ler e escrever coisa nenhuma, né? E aí, aqui, de novo, eu cito alguém honroso desta casa. Deve ter até alguma sala aí com o nome dele, né? Mas tem um tanto de coisa dele em Minas, né? Com o nome dele. Francisco Mendes Pimentel. Tem a Fundação Mendes Pimentel. Deve ter um tanto de coisa honrando ele. Ele foi presidente da Câmara e relator da Comissão de Instrução Pública em 1895, 1898. O que ele diz de nós? Faça a boa. Ele diz o seguinte. Para o pobre, para o operário, para o proletário, para o verdadeiro povo. Ele reconhece que essas categorias são o verdadeiro povo. É, cessa, a educação aos primeiros passos da vida. Para o rico, para o abastado, para o protegido, para a minoria favorecida, o Estado acompanha com a tutela solícita, através do ensino secundário e superior, até conferir-lhe um grau científico que, social e legalmente, a coloca em posição vantajosíssima na competência vital. Foi aplaudido, gente, foi aplaudido. Mendes Pimentel. Mendes Pimentel foi, inclusive, o fundador da UFMG. Ou seja, não é à toa que, até hoje, está vendo como é que as coisas se... Por que é isso? Se você não muda, se você não transforma, se você não luta, ela se perpetua. Até hoje, a UFMG é para aqueles, né? Até hoje, só deixou de ser para aqueles. Para quem o Mendes Pimentel falou, depois das cotas. Foi a nossa luta pelas cotas nas universidades que a UFMG deixou de ser essa instituição, não é? Para os ricos, os abastados. Veja só, o cara já era rico, abastado, ainda tinha uma política social gratuita para ele. Para nós, nada, viu, gente? E ele fala o seguinte, Senhores representantes de Minas, não nos esqueçamos de que a qualidade culminante dos homens públicos é a Previdência. Já hoje, ninguém mais pode se iludir de que é uma revolução tremenda, né? Ele não era burro, já devia ter ouvido falar num barbudo chamado Karl Marx. Uma revolução tremenda, bem mais profunda do que essas políticas que apenas exploram a superfície das nações por onde passam. Está prestes a explodir e a revolução social. Pode passar, companheira. Está vendo, gente? Então, para essas categorias aí, o Fernando Pimentel, né? Providenciou, no nosso caso, não era educação para o nosso caso. No nosso caso, no máximo, era instrução de artes e ofícios para o trabalho, né? Então, para finalizar, o que eu quero dizer nesta casa? Que tem muita gente com formação jurídica, né? Como é o caso da nossa companheira deputada. E também tem gente, né, nos ouvindo que vai participar, que também tem a formação jurídica. Nós precisamos de avançar no que diz respeito à ideia dessa justiça liberal. Porque na justiça liberal é o seguinte, você só tem crime se tiver, se só tem um culpado, um criminoso, se tiver um crime, um crime voltado para um indivíduo. Você não tem a ideia, né, dos crimes coletivos, dos crimes que abarcaram coletividades inteiras. Mas hoje, felizmente, né, existem vários pensadores no mundo que vêm trabalhando com a ideia do crime coletivo, da culpa coletiva. Então, todos os parlamentares que estão aqui, né, que não se comprometem com o povo negro, não interessa se são brancos ou se são negros, todos os parlamentares, todas as pessoas que estão me ouvindo. Então, nós temos responsabilidade, nós somos culpados, não adianta fugir. Estamos todos e todas no mesmo barco. Nós temos que superar essa estreita visão liberal de culpa, de justiça, para uma visão avançada de culpa e de responsabilidade coletiva. Para finalizar, eu vou citar, não é? Um autor aqui que me agrada muito, né, que diz o seguinte. Eu estou defendendo reparações, viu? Claro, lógica, evidente. Não é ter um equipamento aí, não. É grana, muita grana para as políticas sociais, para as políticas de cotas, para as políticas de renda básica. A linguagem liberal da justiça e da injustiça. Gente, isso é muito bacana. É um texto longo, mas eu vou falar bem pausadamente. A linguagem liberal da justiça e da injustiça não capta o problema quando a questão é de reconhecimento a dano permanente. Nada a ver conosco, né? Não há dano permanente para cima de preto nem para cima de índio. Aqueles que querem negar a importância da memória coletiva não conseguem explicar se o passado é tão sem importância porque os descendentes dos perpetradores de injustiça negam ou reprimem tão vigorosamente as ações injustas de seus antepassados e de governos anteriores? Não é? É uma boa pergunta. Os apelos para ignorar as injustiças do passado ignoram a estreita ligação entre a memória e a identidade de muitos, incluindo os descendentes, tanto dos perpetradores como das vítimas. Ignorar as injustiças do passado talvez seja melhor do que negá-las, mas para os descendentes das vítimas, ambas são afrontas prejudiciais à sua dignidade. Então, gente, eu cansei. Deixa eu pegar só um pouquinho de chá para finalizar. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, deputada, companheira deputada, você é a primeira deputada negra desta Assembleia. Eu fiz a conta aqui. Em 186 anos desta casa, não interessa, senhor, o preto aqui em Belo Horizonte, a senhora é a primeira deputada negra, preta retinta, de escola. Então, a responsabilidade da senhora é muito grande. E para nós, a nossa responsabilidade também em relação à senhora é muito grande. Nós nunca poderemos perdê-la de continuar nesta casa com uma cunha contra essa opressão e essa injustiça que já perdura todo esse tempo contra nós. e que a senhora possa alçar voos mais altos, levantando bem firme a bandeira da justiça racial e das reparações pelos povos negros e indígenas do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito Axé. Axé, Diva Moreira, sempre com palavras firmes e importantes. Nós dividimos nessa legislatura duas outras mulheres que também ocuparam essa casa pela primeira vez. A deputada Lenin e a deputada Ana Paula, que também se reconhecem negras. e a tarefa tem sido, de fato, árdua. Por isso que nós estamos aqui não só reivindicando reparação, mas também letrando. Ainda sobra para nós letrar os outros, ensinar o que a história tentou apagar pelos livros que tentaram apagar a gente. Vamos seguir com a nossa audiência. Madalena, você está ouvindo a gente? Será que ela está ouvindo? Eu vou passar agora a palavra para você, Madalena. Acho que tem alguém para ajudá-la ali. Nós estamos, de fato... Isso. Nós estamos, de fato, enfrentando essas audiências remotas. Internet que cai, dificuldade de usar os equipamentos, mas isso também não vai ser motivo de silenciar. E, por isso, nós trouxemos a Madalena Gordiani, que também vai trazer um pouco do seu relato de vida, que nós vamos mesclar entre os palestrantes aqui e relatos e testemunhos de tudo isso que nós estamos trazendo aqui, resgatando as memórias. Madalena, está com você. Pode ficar à vontade. Obrigada. Eu sofri muito trabalho de escravo e foi muito difícil o trabalho que eu trabalhei lá com escravidão danada. Eu fui muito escravo, não tinha... Eu não tinha direito a nada. Eu não podia conversar com ninguém, ficar calada o tempo todo. e não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha nada, não tinha cartão, não tinha remédio, não tinha vacina amarela, igual que eu estou tendo. e não tinha dentes também, então, eu não tinha o que comer. Não tinha sabonete, não tinha parte de dente, não tinha outras coisas de higiene. e a televisão era muito pequena, um quarto muito pequeno. E não tinha água na roupa, para pôr a roupa, depois um armário de vassoura, de tapete, de falde. Um quarto muito pequeno, não tinha onde virar. Não tinha janela, banheiro pequeno, não tinha uma pia, e não tinha uma pia no banheiro, para lavar o rosto. E sofria muita violência sobre a escravidão. E quanto mais trabalhava, mais eles queriam. é uma escravidão que eu sofri ali. Não quero ver ninguém sofrer igual eu, eu estou sofrendo. Isso aí eu estou ajudando muita gente, muito inteira. E também, agora não tem casa, não tem casa até hoje, para morar. Estou morando na casa que tem social, ou estou querendo a casa, precisando da casa. eles não dão jeito de mandar dinheiro para pagar a casa para mim. Eu estou nem esperando ir de dinheiro para lá, dinheiro para cá, nada. O juiz não resolve, está resolvendo, está demorando, vai demorar muito. Então, estou aqui na casa da assistência social, até resolver o problema da minha casa. Eu preciso ter minha casa, morar na minha casa. Madalena, obrigada. Nada. Obrigada a você por compartilhar algo que boa parte das pessoas acompanharam pelas redes sociais, não é, Diva? Nós estamos falando de escravidão, de experiências que ainda estão muito vivas no Estado de Minas Gerais. essa mulher que as redes sociais usam, resgatada, de uma casa onde ela trabalhou, que ela começou a trabalhar desde os oito anos de idade, em Uberaba, a casa de um... Não, Pato. Pode falar. Pato. Pato. Pato de Minas. Sim. Será que é contar um pouco mais disso? desse lugar que a senhora trabalhava? Trabalhava na casa do Daudo no Pato de Minas. Primeiro na mãe dele, foi a mãe dele, foi a irmã Madrinha de Batista. Eu fui lá pedir pão pra ela. Aí ela falou assim, vem morar comigo? Aí eu virei e falei assim. Eu falei assim, aí eu falei pra ela assim, aí eu vou, aí a avó, eu perfei você morar comigo, aí eu fiquei pedindo pão. Aí eu fui. Aí ela colocou pra trabalhar. No dia que eu fui, eu coloquei pra trabalhar. Não deixou estudar, eu comecei a estudar só na terceira série e parei. Não estudei mais pra trabalhar. E não tinha uma cama, não tinha um quarto, dormi no chão com a menina, a Vanessa. E ela me tratava muito mal, não me tratava bem, nem o esposo dela, não combinava comigo. Eles me... Ela me tratava muito mal. e até hoje eu sinto isso, sabe? Como fosse um escravo mesmo que eles fizeram comigo. Dô na coluna, dô nas costas. Muita, muita assim, falta de saúde. Não tinha saúde na casa da minha madrinha, não tinha. não deixava assim nada, não deixava sair, não deixava fazer nada. Só trabalhar, trabalhar, trabalhar e... toda hora. E que hora que eu fosse? Levantava de horas. Eu levantava cedo também e direto pra trabalhar. O tempo todo. Até de noite. Não tinha hora extra também não, descanso não. Obrigada, viu, gente? Só isso. Obrigada a você, Madalena. Eu sei o quanto é importante pra gente esse testemunho vivo, né? Tudo que a Diva trouxe, processos históricos que legitimaram a escravidão, legalizaram isso. E quanto ainda está naturalizado, principalmente no trabalho doméstico, essa presença desses sujeitos que não têm direito à família, não têm direito a... não têm direito trabalhista, né? Isso é muito recente, incluir na CLT a presença das empregadas domésticas, o papel das empregadas domésticas na mais-valia, reconhecer a mais-valia do trabalho doméstico, né? Existe hierarquia entre os trabalhos hoje e, infelizmente, coloca nós, mulheres, nesse trabalho e precisa de políticas públicas. Madalena, nós estamos aqui com representantes do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos, que depois vai falar um pouco pra gente sobre os equipamentos que vão trazer de memória, verdade, pra gente reparar isso. a ação judicial, inclusive, porque por trás do judiciário tem muitas capas pretas ali que não querem a justiça, né? Estão ali para perpetrar os privilégios e a manutenção de poucos nesses espaços. Então, a gente está aqui para cobrar e para construir juntos essas respostas de reparação. Eu vou passar agora... Madalena, obrigada. Essa casa está aberta para ouvir e dar voz nessa comissão a todas as formas de violações e de apagamento. O papel das mulheres na sociedade mineira e das mulheres negras serão cada vez mais amplificados com presença de mulheres negras em espaço de decisão. Vou ouvir a professora Márcia Leonora Santos Regis Olandini. Ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo. Professora Márcia, com a senhora. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à deputada Andréia de Jesus. Em nome de quem eu cumprimento todos os demais. Boa tarde, Madalena. Muito obrigada por ter vindo contar. Eu sei o quanto é difícil lembrar de questões tão doídas, que você viveu sozinha. Eu sou professora de direito do trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia há 27 anos. Estudei aí no FMG, me formei em 85 e fui durante toda a minha vida uma advogada de direitos humanos e uma advogada sindical. Depois, entrando na universidade, minha carreira foi para docência e em uma universidade do interior, vendo qual era o perfil dos nossos alunos, qual era a formação e a vocação que eles demonstravam e as suas pretensões de fazer concursos, de seguirem na carreira da advocacia, concursos para magistratura, ministério público. Aqui no interior, eu sou de BH, minha família mora toda aí, mas eu vivo aqui com minha família antes do meu casamento, sou casada há muito tempo, meus filhos nasceram aqui em Uberlândia, sua avó, mas nós, eu, junto com os alunos da graduação e alguns alunos de pós-graduação, começamos a pensar na construção de um projeto que pudesse propiciar momentos nos quais os alunos que no futuro iriam exercer, vão exercer as suas atividades profissionais nessa área jurídica de uma forma mais aberta, enxergando a outra pessoa, enxergando os problemas e os olhares das pessoas e os sentimentos. E algo que machuca, que dói, algo que é intransponível, é algo que magoa muito quem percebe, quem pensa na execução do trabalho, é o trabalho na condição análoga ao de escravo, essa escravidão contemporânea, é saber que existem pessoas que são desrespeitadas, que não tem ninguém pensando no trabalho decente, na dignidade da pessoa humana, pensando em jornadas exaustivas, pensando que as pessoas ficam aprisionadas por dívidas, dívidas que são contraídas não porque elas querem, mais dívidas contraídas para o trabalho e pensar que toda pessoa tem que se livrar de algo que está ali dentro muitas vezes colocado por essa história, pelo relato da senhora Diva Moreira, esse relato de opressão, esse relato de destino, de que ela não teria como mudar a história de vida dela. nós atendemos durante esses anos de existência da clínica muitas pessoas e atendemos tanto no trabalho preventivo, então trabalhamos ensinando o direito do trabalho, os direitos humanos e tudo que for possível para trabalhadores brasileiros, para imigrantes, temos um trabalho com os varais aqui em Berlândia, que tem uma grande comunidade, trabalhamos pensando sempre nas pessoas que são resgatadas naquele momento, então favorecendo, engrandecendo e apoiando o trabalho dos auditores fiscais, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União e de todas as pessoas que são envolvidas naquele momento do resgate, mas nós temos também um trabalho de todos esses acompanhamentos que fizemos das ações judiciais, do amparo e do apoio, mas a história da Madalena Gordiano, que chegou a nós porque ela foi resgatada dessa situação análoga de escravo na cidade de Patos de Minas e ali, naquele momento, o auditor fiscal que fez o resgate não tinha ela não tinha para onde ir porque ela morava ali, ela foi dada pela madrinha para um dos filhos que provavelmente foi criado com a Madalena na casa deles lá perto de Viçosa, ela foi dada 14 anos atrás, dada, né, quer ficar com a Madalena, a Madalena vai ficar com você e aí, a Madalena não tinha vínculos, referências, né, Madalena, não tinha essa ligação com a cidade, né, e ela tinha pessoas que gostavam dela, mas eram de contatos muito superficiais, Madalena é uma pessoa religiosa que frequentava a igreja poucos minutos por semana que eram permitidos a ela, né, e alguém vendo a situação dela fez a denúncia, então, Madalena foi levada para Uberaba não por vínculos ou porque tivesse uma casa ou porque conhecesse alguém, o auditor levou e ela ficou ali a mercê aí já do, né, do estado, então, ela ficou 30 dias no abrigo com pessoas sem teto, com pessoas, né, usuários, às vezes, de drogas, até que foi, chegou o momento de uma ruptura e aí ela foi morar com esta assistente social que ela se refiriu e é onde ela está até hoje. então, o que nos tocou muito em relação a Madalena é que a Madalena ela ela agrega nela toda a questão do trabalho escravo contemporâneo essa situação de trabalho análoga de escravo porque ela começou bem criança passou por tudo isso sem salário sem quarto sem 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 participar das coisas da casa não foi permitida ela estudar ela ela eu falo que ela é muito inteligente porque do resgate até hoje se passaram aí em torno de seis meses e a Madalena hoje é é é é linda sempre foi mas Madalena hoje ela ela sabe se cortar ela aprendeu tudo que ela teve a oportunidade de né de de ter acesso nesses seis meses ela hoje tem cartão ela vai ao banco então é alguém que durante esses trinta e oito anos foi alguém que não conseguiu ter acesso a nada não foi permitido nada Madalena e aí o trabalho da clínica é é um trabalho que é jurídico então são várias demandas de vários assuntos que são privados né que pertencem a Madalena e é são é a tentativa de reparação né então essas pessoas um professor universitário né alguém que que ensina numa universidade lá de Patos ensinava foi foi demitido em Patos de Minas é nunca destinou nenhum tipo de de benefício de atenção para a Madalena e aí as reparações é estão sendo buscadas porque é por incrível que pareça né ele nós tivemos uma audiência essa semana e somos obrigados a ouvir que a situação tirou dele tudo que ele tinha tirou o emprego dizer tirou a casa porque a cidade não aceita conviver com ele né tirou a a honra talvez ou aquela empáfia que ele tinha quer dizer ele ele repete isso como se ele não tivesse feito nada apesar de reconhecer né tudo que ele causou tudo que ele fez todos os erros que ele cometeu mas a reparação essa reparação esse reconhecimento não devolve para a Madalena os 38 anos de vida que ela que ela não 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 viveu né é como se a vida dela começasse a partir de agora então o trabalho da clínica é um trabalho que tem o apoio da nossa pró-reitoria né então a universidade que nos dá tanto a universidade que que dá tanto para os seus alunos né é uma universidade pública ela reconhece que a sua capacidade de de atuar de uma forma multidisciplinar então os vários projetos que estão envolvidos nós temos projetos do curso de medicina do curso de odontologia da psicologia da assistência social do direito da economia então assim são vários projetos que muitas vezes por essa vocação da própria universidade esse perfil extensionista né vai tentando realmente devolver e preparar as pessoas para esse próximo passo agora a clínica está num processo de transformação estamos construindo um projeto multidisciplinar interno que vai ser um programa multidisciplinar permanente para trabalhar com pós-resgate para trabalhar dentro do âmbito da universidade é lógico que também em numa via única também com sistemas suas mas nós pretendemos viabilizar o nosso trabalho tudo o que estamos fazendo neste programa em relação a todas as questões do pós-resgate de pessoas na condição análoga de escravo Madalena mora longe nós estamos a 100 km de Uberaba Madalena é alguém que está se preparando ela tem ajuda da assistente social que é a Thais vou falar o nome dela ela tem ajuda aqui da universidade ajuda não ela tem o apoio para tudo que ela quiser nós temos o trabalho incansável dos auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho da AGU então assim a Madalena tem o apoio mas a reconstrução dessa vida né Madalena de tudo que você passo a passo vai conhecendo vai aprendendo tudo que ela tem que viver e vai viver de uma forma muito íntegra muito digna e muito merecida está destinado realmente a ela então como o projeto não trabalho sozinha eu tenho uma equipe de estagiários e hoje a nossa equipe ela conta também com estudantes de outras cidades de Belo Horizonte do Rio de Janeiro de Montes Claros né de muitos outros lugares por essa felizmente ou infelizmente né por essa possibilidade de trabalhar de trabalharmos à distância nós temos advogados voluntários que não recebem absolutamente nada e estão ali muito atentos cuidando de todos os assuntos e os nossos alunos né os nossos estagiários da graduação que dedicam estudos tempo no âmbito do ensino da pesquisa e da extensão que é a nossa vocação e a nossa obrigação como universidade federal que nós somos né então aqui em Berlândia uma grande universidade no meio do Brasil longe das capitais longe né estamos a 500 quilômetros de todas as capitais grandes cidades mas ainda assim somos convivemos com essa com essa lástima que é o trabalho escravo contemporâneo né então nos primeiros meses deste ano janeiro e fevereiro uma pequena parte de março foram resgatados aqui na nossa região mais de 200 trabalhadores então trabalhadores que estão em carvoarias o perfil desses trabalhadores é um perfil intrigante são pessoas de até 24 26 anos de idade com baixa escolaridade que não são daqui da cidade vem pra cá pra trabalhar na área rural em carvoarias no café né então o trabalho doméstico no caso da Madalena é algo quase invisível as pessoas ficam dentro dessas casas e muitas vezes não conseguem pedir socorro né elas é como se não fossem vistas pelos vizinhos pelos frequentadores e etc e quando acontece algo assim nós nos deparamos com a Madalena né que já não tinha aquelas referências a proximidade com a família né que ficou isolada tanto tempo esses jovens meninos são são pessoas que que estão numa condição prevista lá no artigo 149 do código penal então elas estão ali naquela condição análoga de escravo mas que a partir do momento dessa reparação imediata né do trabalho dos auditores fiscais ali naquele momento de calcular os direitos assinatura da carteira e etc eles prosseguem eles prosseguem porém existem questões estruturais que vão sendo replicadas que vão voltando e em algumas situações aqui inclusive né a mesma pessoa foi resgatada mais de uma vez né e isso é lamentável então é assim pra não tomar o tempo das outras pessoas eu não sei se eu falei pela Madalena Madalena você desculpa né eu só complementei o que você tava contando e você pode também voltar a falar se quiser né mas eu encerro então a nossa fala e apresentação do trabalho que fazemos aqui né obrigada professora obrigada professora Márcia é importantíssimo o trabalho que a clínica dentro da Universidade Federal tem feito né um papel que precisa ser ampliado uma vez até pelos números que a senhora trouxe né 200 casos de resgate só no início desse ano né então assim é importantíssimo e precisa ser ampliado é de fato vou passar as outras falas que ainda tem um grupo expressivo pra se manifestar agora eu vou trazer mais um depoimento né a Jussara Costa Alves Jussara você tá ouvindo a gente? será que ela tá na sala? sim estou ouvindo Andréia é o seu vídeo não tá aparecendo será que a gente consegue abrir a câmera? estava estava desativado a Jussara Costa Alves é coordenadora do Maco Cultura e é do Congado e do Congado Vozes do Macuco pode ficar à vontade Jussara falar do seu lugar de fala aqui colocar um currículo curto mas eu sei da sua a sua trajetória como quilombola aí no Jequitinhon é importante trazer boa tarde Andréia boa tarde a todos muito obrigada aqui pelo espaço né mais um espaço de voz necessária aqui pra nós né mulheres nós mulheres negras quilombolas é antes da minha fala é eu também peço um minuto de silêncio né a todos aqueles quilombolas que tentaram resistir vindo para para montar os seus quilombos para o seu momento de liberdade para seus futuros familiares muitos conseguiram muitos ficaram pelas matas muitos foram brutalmente assassinados pela por essas matas tentando fugir desse dessa brutal forma de exploração que eles tinham dentro da mineração das fazendas das usinas e a todos aqueles também que não tiveram oportunidade de pôr o pé nesse país com vida muitos ficaram dentro dos navios negreiros muitos morreram pelo mar muitos conseguiram colocar esses pés mas morreram nessas formas brutais de exploração aqui em nosso país em nossa minas gerais então peço um minuto de silêncio a todos esses negros quilombolas indígenas que morreram nas tentativas e a todos aqueles que conseguiram e que nos representam de fato a ser essa resistência que a gente persiste até os dias de hoje dentro dos nossos territórios quilombolas e nosso ativismo negro por esse país concedo um minuto de silêncio a o o o o o o E aí 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 E aí